Música Meu nome é Bruna, tenho 25 anos, trabalho com imagem e a minha questão de pele são as manchas no rosto. Sou formada em jornalismo, trabalho com produção de TV e edição. Eu sou muito branquinha, gosto de ser branquinha e eu tenho manchinhas que me incomodam. Normalmente é nessa região aqui que elas surgem, onde tem espinha, onde tem cravo. Elas se intensificam quando eu pego sol. Por mais que eu passe bloqueador, por mais que eu cuide, gosto muito de cremes, cremes com espolhantes, cremes de tratamento. E eu não gosto de sol. Manchas no rosto, acne e rugas aparecem por diferentes motivos. E para estes e outros problemas, o peeling pode ser o tratamento mais indicado. Bruna, a acne que está dando no teu rosto, ela tem uma época do mês que aparece mais? Tem alguma coisa que você acha que desencadeia isso? Elas surgem normalmente no período de TPN. Então está relacionada à menstruação. Está relacionada a menstruação. Tem que ser acompanhada por um dermatologista, tem uma alteração hormonal. E que deixa muitas manchas. Por isso que você não pode deixar isso evoluir de uma forma solta. Porque a tendência é você ter cada vez mais manchas. Eu sou filha branca e de mãe morena. Então assim, minha mãe sempre gostou muito de praia. Eu ia acompanhar, fui adolescente, queria ficar com marquinha, queria ficar moreninha. E não me preocupava muito com o sol. Quando eu fui passando a adolescência, eu passei a usar mais maquiagem. Eu uso muita maquiagem diariamente. E passei a perceber que essas manchinhas, marquinhas, se intensificavam com o sol. E aí a praia passou a ser algo que para mim virou raro. Você em algum momento fez um peeling? Você já procurou esse tratamento? Não, nunca procurei por um pouco de medo. Porque o que eu ouvia de falar de peeling era de ácidos. Então eu ficava um pouco assustada, justamente por eu ter a facilidade de desenvolver alergias. E até com medo de piorar uma situação que, assim, está ruim, mas está controlável, entendeu? Antigamente os peelings eram um pouco agressivos. Algumas pessoas ainda podem guardar na memória parentes ou amigos que fizeram peelings e ficavam com o rosto preto durante alguns dias. Pois é, isso é coisa do passado. Hoje os peelings são cada vez menos agressivos. Você pode voltar para a tua atividade de trabalho ou de vida normal praticamente poucos dias depois de serem realizados e que vão te dar um grau de satisfação muito intenso. Então eu vou te indicar uma especialista nesse assunto para conversar com você, analisar o teu tipo de pele, que vai te indicar qual é o peeling melhor para o teu caso. Existem peelings de várias profundidades. Eles podem ser superficiais, médios ou profundos. Para a sua idade, para o seu problema, o peeling indicado é superficial. Você não teria indicação para peeling médio nem para peeling profundo. É uma aplicação rápida, uma coisa que demora de 10 a 15 minutos no máximo. Tem um ardor leve e você já vai embora bem. Com a pele um pouquinho avermelhada, mas já não vai estar ardente, você já não vai estar sofrendo e tal. Agora, em relação à alergia às substâncias dos peelings, você não precisa se preocupar. Porque existem muitas opções de substâncias que podem ser usadas para você fazer esse peeling. Por exemplo, o ácido tricloroacético, que é uma substância reconhecidamente inerte em relação à alergia. O peeling promove descamação da pele e estimula a renovação celular. No caso da Bruna, o peeling escolhido é o superficial, a base de ácido tricloroacético. Por ser mais leve, atinge apenas a epiderme, deixando as outras camadas da pele intactas. Com isso, o risco de má cicatrização é menor e a recuperação muito mais rápida. Se na primeira série de peelings diminuir bastante, eu já vou ficar bastante feliz. Provavelmente será feito entre 3 e 4 sessões de peeling, uma vez por mês, então é um tratamento relativamente longo. Na minha próxima série de peelings, no próximo ano, talvez aí sim eu esteja com uma pele de buraco. Hoje você conheceu a questão de pele da Bruna. Para contar a sua história, acesse o site. Até mais! Tchau! Tchau!